Boas, boas pessoal, tudo bem? André Oliveira, estou aqui em Caldas da Rainha, brasileiro na Europa, em Caldas da Rainha. Mais uma voltinha com vocês, hoje em princípio eu vou mostrar um pouco mais para vocês, peguei o carro de propósito, vamos dar uma volta. Quero mostrar também ali onde fica a igreja central de Caldas, é um lugar bem legal, é uma praça pequena, bonita, bem feita, e aí vocês vão ter uma ideia interessante da cidade. Não vale a pena eu falar de números, normalmente os outros vídeos eu conto uma pequena história sobre a cidade, número de habitantes e tal, mas é muito fácil, você vai no Google, né, coloca lá, nosso amigo Google, coloca Caldas da Rainha, vê lá os habitantes, quantos anos tem aí a cidade, toda a história. Aqui é a Praça da Fruta, ali ó, Praça da Fruta, todos os dias você tem aqui o pessoal que planta, que tem agricultura próxima aqui, faz a venda direta desses produtos, inclusive meu sogro conhece boa parte deles, porque são todos amigos, pequenos agricultores. Aqui é o Hospital de Caldas, vou dar uma volta, vou até passar em frente para vocês, dar uma olhada. O Hospital Público de Caldas é aqui. Pessoal, é lógico que Caldas eu não vou mostrar inteiro, né, olha, poderia ir reto, pra frente, tem muita coisa. Eu vou mostrar o miolo, vou mostrar a parte central, né, o que às vezes interessa, tá vendo, ó, ali tem mais coisas, mais prédios. Então esse aqui é o Hospital de Caldas, ó. Dá uma paradinha aqui, tá, Hospital Público de Caldas. O pofre aqui parado, o pessoal entra. Olha lá, temos ali um, descobriram um arrumador. Ai, meu Deus, arrumadores de carro, o que que eles fazem? A minha pergunta é, a minha pergunta é, o que que eles fazem? Se o cara vier roubar o carro, será que eles não deixam roubar o carro? Sei lá, sei lá, sei lá que não deixam? Enfim. Bora lá. Agora, vamos aqui, aqui do lado direito, pessoal, como a câmera tá no centro do carro, vocês não vão conseguir ver totalmente o prédio. Mas aqui do lado direito, nós temos o CCC, que é o Centro Cultural de Caldas. Muito legal aí pra jantar, pra alçar, tomar um lanche. É aqui, ó, à direita. Vou tentar dar uma embicadinha aqui pra vocês verem, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Centro Cultural e Congressos Caulas da Rainha. É um prédio modernasso. Lá dentro é muito agradável, tem internet. Dá pra você tomar um lanche, jantar. Tem peça de teatro, música. Enfim, muita coisa legal. É uma cidade muito agradável, viu? Muito agradável. E, como já falei pra vocês, só não vivo nesse momento numa cidade dessa. Porque pro meu trabalho, personal trainer, né? E outras atividades ligadas à educação física, inclusive da cursos. Essa região aqui é um pouco mais fraca, né? Porque não é que não tenha pessoas que possam adquirir os meus serviços. Não é essa a questão. A questão é que o número de pessoas ainda é mais reduzido, né? Portugal tem um mercado pequeno. Aí você vê que uma cidade como essa, Caldas, fica um pouquinho mais complicado. Mas se eu tivesse um outro tipo de trabalho, ou tivesse já um rendimento fixo, sinceramente, pensaria nessa hipótese. Aqui, ó, é uma academia de ginástica. Low cost. Ó lá. Fitness Factory. Aqui é a escola. Escola pública. Aliás, eu não falei, esqueci, mas é muito bonita. Eu já não lembro qual é o nome da escola, mas há uma escola aqui em Caldas que todos os anos fica entre as 10 melhores ou 15 melhores do país. Mas é aqui em Caldas. Se alguém subir aí, escreve aí o nome da escola ou se eu estou correto nessa informação. Mas eu lembro que o ano passado saiu o ranking e havia sempre uma escola aqui de Caldas. Deve ser a mesma. Pública, hã? Escola pública. Ali é a rodoviária. Vira entrar ali o ônibus ali, ó. Ali é a rodoviária da cidade. No fundo, pessoal, estou dando uma... Fazendo quase que um quadrado, né? Ó, banco, correio, supermercado. E aqui você tem, eu brinco que é a Praça dos Poderes. Por quê? Temos aqui três poderes juntos. Poderes que dominam o homem. Ó lá, justiça. A justiça do homem, né? Ó lá. A Câmara, Poder Executivo. Câmara Municipal é aqui, ó. Câmara Municipal de Caldas da Rainha, esse prédio. E depois o poder celestial. O poder de Deus do outro lado. A igreja. Curioso, né? Temos aí três poderes numa praça só. Quer ver? O poder secular. Nós podemos falar assim. Aqui é um ótimo restaurante, ó. O Maratona. E aí, ó. Igrejinha aí, ó. Tá vendo? Eu vou colocar umas imagens no final pra vocês verem. Melhor. Vou dar outra voltinha, ó. Ó lá. Câmara Municipal das Caldas da Rainha. Ó. Poder Executivo, governo, ordem. Poder Judiciário. Justiça do homem. E o poder secular. Poder divino. A igreja. Aí, ó. Hehehehe. Eu vou só até ali à frente. Pra vocês verem um pouquinho mais as ruas. Ó, muito limpa, tá vendo? Super tranquilo. Hoje é domingo, viu, pessoal. Por isso que você tá sentindo, tá mais vazio. Ali, é... Tem várias lojas. Essa ruazinha aqui é uma ruazinha central. Aqui, ó. Tá vendo, ó. Vou virar aqui pra você dar uma olhadinha, ó. Ali você tem lojas, né. Essa ruazinha aqui. Algumas lojas. Restaurante, etc. É muito agradável aqui, sim. É, as pessoas que eu conheço que vivem aqui, todas gostam. Todas gostam. E você não tá assim tão longe de Lisboa. Tá, sei lá, de carro 50 minutos. Você tá em Lisboa. Depois, mais ou menos uma hora e meia, vai, duas horas, você consegue chegar ao Porto. Também é bem interessante. E Viseu também, Aveiro, não tá muito longe. Tem Leiria também, tá muito perto. Leiria tem uma cidade já um pouquinho maior que essa. Então, quem vive aqui, tem sempre outras opções. Se quiser, né. Pega o carro. Ó, aqui tem farmácia, imobiliária. Tá vendo? O que que vocês estão achando? Conta pra mim aí, escreve aí embaixo nos comentários. Gosto de saber o que vocês estão achando aí. Nós temos só aqui, só temos um shopping, tá? Que é o Vivace. Que até acho que mudou o nome. É Lavi. Acho que é Lavi agora. E aqui é a estação de comboio. Caudas da Rainha. Tá vendo? Olha ali dentro, ó. Estação de comboio. Refer. Eu já vim uma vez aqui de comboio pra Caudas. Super tranquilo. Uma viagem normal, agradável, tranquila. E também você pode fazer essa viagem de comboio. Lisboa ou vice-versa, né. Pode fazer também de comboio. Bom, pessoal. É isso aí. É mais ou menos isso, tá? Caudas, claro, tem toda a parte residencial. Tem casas muito bonitas. Tem moradias, como temos aqui, né. Vivendas muito legais. Não tem muitos prédios. Os prédios são baixinhos. Mas a cidade tem uma boa infraestrutura pra quem quer morar aqui. Não é uma cidade total... Ó, maluco, ó. Já ia passar direto. Não é uma cidade totalmente desprovida de emprego, tá? Você vai encontrar aqui trabalho. Mas não tanto, óbvio, como Lisboa. Deixa eu dizer algo pra vocês. Sempre que eu falo desse assunto, emprego... Eu fiz o vídeo falando... Não é que Portugal tem espaço pras pessoas. Quem acompanha o canal sabe que vídeo eu tô falando. Que Portugal tem espaço, tem cidades que precisam de pessoas. E já fui logo criticado por alguns. Ah, tem espaço, mas não tem emprego. Meus amigos, emprego... Aquele emprego, né, que havia no século passado. Que você entrava pra uma empresa e ficava nela até a sua morte. Isso cada vez mais vai desaparecer. Aliás, as máquinas estão chegando aí, os robôs... É... Vai ficar cada vez mais complicado. Então esse tipo de emprego... Tá realmente mais difícil de você encontrar. Eu diria o seguinte... Trabalho tem... Agora, emprego... Aquele sistema que você tá empregado, né... O cara passa um prego nas suas costas e te pendura na empresa. E esse tá cada vez mais difícil. Agora, pra quem pensa, por exemplo, vir pra essa cidade e empreender, abrir um... Sei lá, um restaurante, um café... Tem uma ideia que você possa trazer de comida ou outro tipo de serviço. Então, então, tranquilo, entendeu? Você consegue desenvolver alguma coisa. Porque assim... Olha só quantas lojas, quantas coisas. Se as pessoas conseguem desenvolver, por que você não consegue? Ah, mas é um risco. Eu posso perder tudo, meus amigos. Tudo na vida é um risco. Tá vivo é um risco. Desculpem dizer isso. Mas tá vivo é um risco. Então, é essa mensagem que eu quero dizer. Não tenho nenhum problema com as críticas. Mas desde que elas tenham fundamento, né... Fundamento. Eu nunca... Há várias coisas no meu canal que eu nunca fiz. Uma... Incentivar a imigração ilegal. Vocês sabem disso. Canso de dizer. Dois... Nunca menti... E nunca disse que Portugal é o paraíso do emprego ou do trabalho. Não. Nós sabemos. É só você ser a pessoa... É... Mais antenada que vai à internet consegue ver dados, estatísticos... E essas informações que Portugal continua com dificuldade de trabalho. Então, não sou eu que estou aqui incentivando a imigração maluca, sem trabalho e que vai abaixar o valor do salário para os portugueses. Não. Quem sabe venham mais pessoas de outros países, não só brasileiros, que possam abrir empresas e possam dar também trabalho aos portugueses. Por que não? Aliás, eu conheço vários brasileiros que têm aqui negócios e eles dão bastante trabalho aos portugueses. Inclusive, o dono da maior gelateria em Caldas, na verdade, em São Martinho, ele é brasileiro. Ele tem quatro ou cinco dessas lojinhas e está indo muito bem, obrigado. E o cara dá emprego para um monte de portugueses. Então, por que não? Qual é o problema disso? Problema nenhum. É isso aí. Bom, chegamos ao final do meu roteiro. Aqui é o shopping. Quis fechar aqui com o shopping. Vou dar uma volta até naquela rotatória, na rotunda, para você ver o shopping do outro lado. E o nosso passeio de hoje está feito. Pessoal, acho que deu para ter uma ideia mais ou menos da cidade. E eu acho que para vocês é bem interessante. Se eu tivesse no seu lugar, eu gostaria de ver também essas imagens. Por isso que eu faço... Os meus vídeos não são pensados tão e somente para ter visualizações. Porque eu sei que esse tipo de vídeo nem dá muita... Não chama muita atenção. Mas eu acho que é bom para vocês que estão à procura de informações para viver em outro país. Certo? Então, esse aqui é o shopping. Viu? Falei que mudou o nome. É Lavi. Era Vivace antes. Mudou. Lavi. Lavi. Se ela vir. Só um grande abraço para vocês. Curtiu o vídeo. Põe o seu gosto. E é isso aí. Um abraço. E até o próximo vídeo.